Vem, vem, solta, o que vai bater de novo, vem! Eu subo minhas bolas, esperando famos apareçam Quanto mais comentam merda no meu som, eu venho e desagradeço Sempre cresci meio ao caos, e não gosto de problemas simples Se a vida é o jogo, eu prefiro Cuff, dance do que The Simples Capsula, vacia, filha da puta, tirado Loco pra os monetiz, manda uma para os meus cuidados A minha moda é hilário, o melhor de tudo é nome artístico Porém, pra mim, o som é criativo, e ainda vai me chamar de crítico Pra celular, o teu som é um genial, mas não pode rir, mate a rir Ouvindo o som é pior, ligar com a linha de rir Vem, cima de um prédio, ou sua, pode pulo, tem difícil Difícil, final, morte, é a melhor história